Boa tarde a toda Minas Gerais, boa tarde especial pra Pitangui, Monte Alegre, São Sebastião do Paraíso. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. Atlético vence a IAP de virada, faz 3x2, mas não foi suficiente pra evitar o segundo jogo. Pereirinha e companhia vão estar na Arena do Jacaré na próxima quarta-feira. Arbitragem confusa, mas vamos combinar, né? O Atlético jogou mal na primeira etapa. Diego Souza e a negociação com Vasco. América vai aproveitando a semana, muda esquema pra enfrentar o Galo no domingo. Cruzeiro e o América de Teófilo Otone, como será o time? Quem pode ser poupado? Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Serginho. Boa tarde. Flávio Carvalho, Flávio Pirelli. Boa tarde. Então vamos lá, né? Conferir o que rolou pra IAP Atlético lá no Maranhão. Aos 14, o primeiro erro da arbitragem. Depois da bola levantada na área, o goleiro Renan Ribeiro sofreu carga de Carlinhos e soltou a bola. Na sobra, Van Van empatou para o IAP. Aos 37, o lance mais polêmico. Depois da bola lançada na área pra dois jogadores do IAP, um deles em posição legal e o outro impedido, o assistente apontou a posição irregular e o árbitro paraense Andrei da Silva apitou. Van Van, que não estava impedido, mandou pras redes. Dois a um. Segunda etapa, com 40 segundos, o Atlético buscou empate. Ricardinho lançou o Diego Tardelli, que bateu na saída do goleiro. Aos 31 minutos, Ricardo Bueno, que entrou na segunda etapa, dominou de fora da área e chutou pra fazer 3 a 2. Tinha um morrinho lá também, eu pedi pro pessoal voltar, a gente teve um probleminha no início da matéria. Hora que tiver ok, me avisa que eu vou pedir novamente. Então vamos lá, vamos ver de novo a matéria. A gente teve um probleminha, então ficou difícil pra vocês acompanharem. Vamos mostrar de novo. No começo do jogo, o Atlético deu a impressão que dominaria a partida. Seis minutos, Magno Alves achou Renan Oliveira livre na área. Dominou e bateu no canto pra abrir o placar 1 a 0. Aos 14, o primeiro erro da arbitragem. Depois da bola levantada na área, o goleiro Renan Ribeiro sofreu carga de Carlinhos e soltou a bola. Na sobra, Van Van empatou para o Iap. Aos 37, o lance mais polêmico. Depois da bola lançada na área para dois jogadores do Iap, um deles em posição legal e o outro impedido, o assistente apontou a posição irregular e o árbitro paraense Andrei da Silva apitou. Van Van, que não estava impedido, mandou para as redes. 2 a 1. Segunda etapa, com 40 segundos, o Atlético buscou empate. Ricardinho lançou o Diego Tardelli, que bateu na saída do goleiro. Aos 31 minutos, Ricardo Bueno, que entrou na segunda etapa, dominou de fora da área e chutou para fazer 3 a 2. Eu já disse hoje de manhã na Band News FM 89.5, onde eu estou todas as manhãs com o Paulo Leite. O seguinte, os erros da arbitragem, realmente a arbitragem, e aquela história, né? Esse Copa do Brasil tem suas novidades em termos de arbitragem também. A gente ainda dizia aqui ontem, desconhecer o trabalho do Andrei da Silva e Silva, em termos de arbitragem nacional. Ele realmente teve os erros aí que a gente mostrou, mas nada justifica a forma como o Atlético atuou no primeiro tempo. Acho que o Atlético foi muito mal, o próprio Dorival disse isso na saída do primeiro tempo, mesmo depois de ter ido reclamar no meio de campo. O Atlético precisava ter colocado o seu jogo, né? Um time experiente como o Atlético, cair nessa história da arbitragem, de tudo o que aconteceu, e sabe bem como é que é a Copa do Brasil. Então, acho que o Atlético também jogou muito mal a primeira etapa. A gente vê nos grandes centros, os juízes que apitam quarta, quinta, e nos finais de semana, erraram. Esse desconhecido piauiense não ia ser diferente. Ele errou, errou. É para esse e os bandeiras são piauiense. O Bandeira errou até mais, porque ele levantou a bandeirinha. É porque eles não estavam acostumados. Exato. Agora, acontece isso. A defesa do Atlético também parou. Esse lance é um lance confuso. Mas eu acho, eu particularmente, acho que deveria ter dado impedimento. Por quê? Porque os dois participam do lance. Ele faz menção de ir na bola e a defesa para. Então, para mim, foi impedimento. No lance do goleiro, do Renan Ribeiro, ninguém tem dúvida que ele fez a carga, aí sobrou para o Van Van. Mas nada justifica. O Atlético jogou muito mal, não entrou em campo no primeiro tempo. Pensou que aos seis minutos, quando fez um gol, ia ser muito fácil. E não é assim. Eles não vão entregar facilmente dentro de casa. Só que aqui vai ser diferente. Aqui eu tenho certeza que o Atlético vai dar uma goleada, porque o time é fraco. O time não tem perna, não tem condicionamento físico. É uma multidão. Usa muito a bola dentro da área, por causa da dimensão do campo. Então, é isso que acontece. Mas o Atlético poderia ter evitado uma data. Mais uma semana para descansar. É um tempo aí, claro. O tempo, é o desgaste físico. Então, vai ganhar mais uma data. Vai ter que jogar quarta-feira que vem na Arena do Jacaré. Van Van, te assustou, Flávio Carvalho? Não. É um jogador comum de Mara. Só que era um jogo da vida do IAP, né? Claro. Foi talvez o jogo mais importante da história desse time até agora, né? Um time novo. Começou mal, começou batendo cabeça. A zaga desesperada, né? A zaga desesperada. Depois, o Atlético parece que resolveu não. Vamos trocar a bola, que a qualquer momento não vamos fazer o segundo, o terceiro e o quarto. Coisa que acabou não acontecendo. E aconteceu a virada. Dois erros de arbitragem? Dois erros de arbitragem, claro. Mas não tira em nada a má atuação do Atlético, né? A péssima atuação da zaga do Atlético ontem. Tanto o Erlen quanto o Hever, né? Os dois laterais também. O meio de campo do Atlético, né? Só um pouco ali o ataque, ali o Tardelli tentou fazer alguma coisa. Agora, o time deles é um time que aqui no Mineral, aqui na Arena do Jacaré, aí tinha gente que estava querendo apostar dando três aqui, aqui pode dar quatro. Certo? Tranquilo. Porque é um time muito fraco, né? Jogou ontem na empolgação da torcida, na empolgação. Eu tenho a impressão que deve ter tido coquetel antes do jogo para receber autoridades. Aquela coisa toda, né? Aquela festa que acontece no interior, quando aparece uma autoridade. Não é interior, não é capital. Hein? Lá é capital. Pois é, mas eu estou dizendo lá, mas lá foi feito isso tudo, você entendeu? Aquele entusiasmo para entrar em campo, aquela coisa toda, né? E o time acabou conseguindo, né? Ou seja, fez o Atlético. Vai vir aqui. Claro. Viesse aqui a Belo Horizonte jogar para a partida de volta. Mais um pouco de oxigênio na Copa do Brasil, é isso que ele conseguiu, né? Mas a gente já viu essas histórias por várias vezes. O próprio Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil de 2003, começou no empate lá em Caicó, né? Contra o Corinthians de Caicó, e depois veio a ser o campeão com o Dorival mesmo no ano passado. O Santos também começou de forma ruim. Quer dizer, isso tudo tem solução ainda. Agora, o Atlético não pode jogar da forma como jogou na primeira etapa. Justamente. O Atlético, de positivo, ficou o dever cumprido. A obrigação de vencer pela estrutura que tem, pelo investimento que faz no futebol, foi cumprida. O Atlético venceu aos trancos e barrancos, e aí eu estou com o Serginho. Dois lances de arbitragens que prejudicaram o Atlético, mas o time também jogando muito mal. Em vários momentos, a equipe um pouco perdida, talvez até achando que seria fácil conseguir um resultado fora de casa, e não encontrou tanta facilidade assim diante do IAP. Eu gostei de saber do Jackson, Flávio. Se falou das laterais, eu achei até que o Jackson teve uma postura bem interessante. Ele é muito tático, muito disciplinado. Levou, claro, ali algumas bolas nas costas, mas estava sempre voltando para recuperar e dar combate. Eu acho até que o Jackson é um dos jogadores que merecem destaque na partida de ontem, assim como o Diego Tardelli, como você elogiou. Sobre os lances dos erros da arbitragem, vou repetir, falta no Renan Ribeiro e havia impedimento no lance do segundo gol. Independentemente de ter ou não esse impedimento, o grande erro da arbitragem foi o auxiliar ter levantado seu instrumento de trabalho e o árbitro ter apitado. Aí não tem como voltar atrás. É muito difícil você aceitar uma arbitragem como essa. E fica claro, a arbitragem é ruim em Minas Gerais, no Pará, no Piauí e no Brasil inteiro. E ninguém faz nada para resolver o problema. Só queria saber do Atlético o seguinte, está reclamando da arbitragem hoje? Teria uma postura mais digna ao reclamar da arbitragem hoje? Se nos jogos anteriores, pelo Campeonato Mineiro, tivesse aceitado que erros da arbitragem acabaram favorecendo a própria equipe. Tchau. Tchau. Tchau.